Vai fi, é pra hoje pra você jogar isso daí Ih, gostou, mano Corrempinho Corrempinho Não vai atacar não Não vai não Se fudão Vou lá com o doido Olha, olha Corrempinho 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 Saca só Saca só Fudão Eu não vou tomar drama pra dar uma vez Morre 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 Tomei 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 Se fudir Lacei A morte eu sei Vamos lá Tem que levar pra CD Bateu autismo Foi mal Motivar habilidade Que é a única forma Ó, agora galera Comigo Ordem de carga Ordem de carga Ordem de carga Vai Venha Não, meu Deus Meu Deus do céu What the fuck Não Confira os corações Não Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Ah, mesmo que se ele tem uma vigilância Cara, mas Porra, mano Meu Deus do céu Meu Deus Oh, o cara quitou Quer ver? O cara quitou Alguém, por favor Faz um clipe Disso daqui